Quero ver quem canta essa com a gente, ó Bora, bora que tá mais eu E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra ser um gostoso Bora dançar! Calma desse respirador Somos dois dois Olha a gente nessa cama de novo Você sente, você mente, nunca Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim, você gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra ser um gostoso Você vem aqui e me acostuma errado Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra ser um gostoso Calma, deixa eu não inspirar um pouco